Bom dia, gente! Adivinha aonde que ela tá? Chegando! Comecei a treinar faz pouco tempo aqui na Academia Universal, então já deixa seu joinha e se inscreve nesse canal Porque eu vou começar um vídeo aqui na Academia, gente, ó Eu tava agora fazendo uma esteira Aqui, ó E agora a gente tem que fazer uma vez A gente tá, eu e o Maminha, e eu tô alongando, gente, entendeu? Fiz uma esteira agora, vou fazer bicicleta Então bora lá, vamos fazer bicicleta? Gente, eu vou fazer a Academia Eu vim com uma blusa furada, o Rabino foi o único que reparou que eu tô com a blusa furada Vocês acreditam nisso? Pois então Gente, aqui tem uns negócios pra fazer a ferna O que eu ainda não fiz esse, eu fiz um treino, né, de iniciante, a primeira vez que eu vim Já é a segunda vez que eu venho aqui na Academia, gente Então bora lá, vamos pra parte da bicicleta, gente Vou fazer bicicleta agora só pra aquecer um pouco E vou ver se o meu treino ficou pronto, gente Eu não tô vendo o cara que fez o meu treino aqui Mas o treino do Rabino já ficou pronto E ele já vai começar com um treino top E eu tô esperando o meu treino ficar pronto, gente Então bora lá Gente, seguinte, olha só Agora eu vim pra outra parte aqui da Academia Onde eu tô fazendo agachamento pra treinar a minha postura da minha coluna, entendeu, gente E eu vim com essa blusa aqui da Academia E me lacei Por quê? Tô suando muito, gente Tô suando demais Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Qual que é que eu tô treinando Com uma corda Que é essa daqui Pra me treinar a minha postura Da minha coluna Que eu tô sem postura da coluna, gente Então o que que acontece? Essa cordinha aqui me ajuda A ter a postura que eu preciso E bora lá, né, gente? Treininho de perna puxado, hein Pra quem desacreditou Olha ele no treininho Vai, amor Agora vai ser o seguinte Já comecei o meu treininho de perna E já tá bem puxado Eu tava fazendo o sexto daqui, ó Agora o que eu vou fazer? Meu treino de perna tá muito puxado, gente Tá dando pra ver a diferença aí, já? Não Não tá dando pra ver a diferença, né? Esse aqui Vou fazer esse aqui E eu vou demonstrar pra vocês primeiro como que é Faz muito tempo, gente Que eu não treino Então, ó Aqui, ó Aqui é a prava Eu pensei, gente Vou colocar 20 de caldo é lado Eu não posso, gente Querer exagerar Querer botar um monte de peso Só que eu preciso levantar Porque depois É minha consequência Eu não posso, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de tomar um banho, já coloquei uma roupa, ó. Look do dia, Robinho, que tá falando lá embaixo. Pega o meu celular aqui. Oi? Pega o meu celular na academia. Oi? Meu celular. Ó, todo estiloso, olha ele. Nossa, tô foda, mano. Tô pensando no Black Pit brasileiro. Só que a minha conta tá... Por favor, é sobre isso, então. É sobre isso, então. Fui na academia hoje de novo. Segundo dia. Calma pra ela. Calma pra ela. Calma pra ela. Como que tá a alimentação dela em casa? Calma pra mim. Tá péssima. A alimentação dela tá horrível. Mentira, gente. Eu mudei bastante coisa, parei de comer pão, porque antes tava comendo muito pão, aí eu acabei enjoando de pão. Parei de comer pão, entendeu? Então, agora, assim, ó. Tô, assim, arrozinho, feijão. Esse dia a gente fez uma batata doce. Só que deu o Robinho, fez a batata doce, fritou a batata doce. Tudo errado, entendeu, gente? Mas estamos tentando mudar tudo, todos os hábitos. Vocês entenderam, gente? E tá dando certo, gente. Tá dando certo. E é sobre isso, gente. Vou ficando por aqui, porque tenho que ir no salão daqui a pouco. Já já estou indo lá e vou lançar stories aqui pra vocês. Pra vocês já tá ligados no que eu vou tá fazendo lá. Gente, sobre isso, então. Um beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.